Milhares de colombianos foram para as ruas das principais cidades do país nesta terça-feira Os manifestantes protestaram contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia depois do assassinato de quatro pessoas que o grupo mantinha como reféns há mais de 12 anos Com bandeiras e empunhos, colombianos exigiram a liberdade imediata de policiais, civis e militares que permanecem no poder de grupos armados ilegais no país Muitos cartazes traziam mensagens de rejeição às FARC, principal organização rebelde da Colômbia, que já tem 47 anos Para os colombianos, o importante é conseguir finalmente a paz